A galera te cercou E você acha que não vai conseguir O desespero te tomou E te fez chorar diante de mim A angústia te encontrou E você pensou em desistir Mas não desista A guerra não vai te matar Não desista Eu sou teu Deus e vou te ajudar Se for preciso eu não vou te encontrar Todos que eu convoquei E que honraram meu nome aqui Eu jamais abandonei E você não vou resistir Mas não desista A guerra não vai te matar A guerra não vai te matar Eu sou teu Deus e vou te ajudar Se for preciso eu não vou te encontrar A guerra não vai te matar A guerra não vai te matar Se for preciso eu não vou te encontrar 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 Se for preciso eu não vou te encontrar